Eu não deixo de ficar emocionado, eu estou um pouco nervoso, porque uma das coisas que a campanha, essa forma de comunicação política, feita por meio de fake news, de calúnias, de teorias conspiratórias, de assédio moral, uma das consequências dessa comunicação política foi destruir a minha relação com as pessoas. Então, eu que sou pisciano, baiano, e tenho uma atitude amável e aberta em relação às pessoas, que me considero uma pessoa boa e que abriu sorriso para todo mundo com quem eu cruzava, eu deixei de fazer isso porque eu passei a ser insultado, eu passei a ser ameaçado por cidadãos comuns, pessoas que tinham filhos, senhoras de idade, gente comum. E eu fui notando ali nessa relação, na destruição dessa relação minha com as pessoas, que alguma coisa de muito grave estava acontecendo no país, estava acontecendo na base da pirâmide. E essa coisa que eu notava, que eu estava do corpo a corpo com essa violência, ela se estendia para um espaço onde cada vez mais as pessoas estão, que é a internet, e estava nos meus canais de comunicação, ou seja, pelo telefone, pelo e-mail, chegou a minha família e chegou principalmente dentro de mim, essa violência foi me despedaçando por dentro. Então, retornar hoje aqui e ser abraçado pelas pessoas, me deixava ao mesmo tempo que feliz, um pouco nervoso, porque o fascismo, ele faz isso, ele dissemina esse terror e ele faz com que você não saiba de onde vem, de onde virá a violência. Então, eu estava desacostumado com o carinho e com o amor e com a recepção. E então... E então... E aí